Um banco fez um empréstimo de R$ 10.000 a um cliente pelo prazo de um mês, cobrando o valor de R$ 100 a título de juros. Qual foi a taxa de juros que o banco cobrou do cliente? Primeira coisa que o aluno me pergunta nesse tipo de questão. Pô, Marcão, como é que eu vou saber se é juros simples ou juros compostos? Vamos lá. Para um período igual a 1, aí entra o método dos R$ 50. Você interpretou. Período igual a 1. Opa, período igual a 1. Aluno MPP, período igual a 1. Cara, é indiferente. Por quê? Para um período igual a 1, os juros simples é igual aos juros compostos. Então, um mês, um dia, um ano, um bimestre. Cara, para um período igual a 1, os juros simples é igual aos juros compostos. Então, tanto faz você aplicar aqui os juros simples ou os juros compostos. No final vai dar a mesma coisa. Claro que a gente vai aplicar os juros simples. Aí, de tanto você revisar e exercitar através do método MPP, você já memorizou a formulazinha. Qual é a formulazinha que eu devo usar nos juros simples? Está aqui. Juros é igual a CIT sobre 100. Está bom. Essa é a fórmula que eu devo usar. Falou em juros simples. Opa, CIT sobre 100. Legal. Agora, eu já tenho ali os ingredientes. para jogar na fórmula e encontrar a taxa. Ele não está querendo aqui o valor da taxa? Então, eu já tenho os ingredientes para jogar nessa fórmula e encontrar o valor da taxa. Então, vamos lá. Juros é só substituir. É só substituir. Juros, qual é o valor do juros? Já está aqui. 100. É igual ao capital. Capital, o valor do empréstimo. Já está tudo aqui. 10 mil. É só substituir. Vezes a taxa, que eu não sei. Vezes o tempo, que no caso é um mês. Isso tudo dividido por quanto? Por 100. Eu sei que são anos de sofrimento e você não acredita que é só isso. Por quê? Você precisa muito mais que um curso. Curso tem vários por aí. Você precisa de um método. Então, imagina você praticar ali, fazer vários exercícios. Então, você acaba pegando essas malandragens. Beleza? Não é difícil. Vamos lá. O que eu vou fazer agora? Eu vou passar o facão aqui no zero. Pou, pou. Pou, pou. Aí, organizando a bagunça, família. Vai ficar 100 é igual a 100 vezes 1, que vai dar 100. Então, vai ficar 100 igual a 100i. Tudo lindo. E vai ser igual a 100 dividido por 100, que vai dar 1% ao mês. Cara, vários alunos erraram essa questão da prova. Aluno MPP, com certeza, não errou. Por quê? Porque eu troco sempre uma ideia antes. Por isso que nós colocamos um curso de matemática básica para você. Por isso que nós trocamos uma ideia antes e falamos a importância da matemática básica. O que o aluno deveria saber? Que existem três maneiras de a gente representar esse dado aí. Essa taxa. Aí, você vai lembrar dessa sigla aqui. PFD. O que significa o PFD? Forma percentual. Forma percentual. Forma fracionária. E forma decimal. Então, tem três maneiras de eu representar esse valor. Essa taxa. 1%. 1% ao mês. É a forma percentual. Aí, você vai olhar aqui. Tem 1% ao ano. Aí, o inimigo vai fazer você marcar a letra C. Aluno MPP não faria isso. Mas, o cara que está nas trevas aí, ele vai marcar a letra C. Só que ali, é 1% ao ano. E o correto é 1% ao mês. Essa é a forma percentual. Beleza. Ele não usou a forma percentual. Forma fracionária. O que é 1%? É 1 sobre 100. Ao mês. Também poderia ser dessa forma. Não tem nem isso na resposta. Se ele não usou a percentual, não usou a fracionária, com certeza ele usou a decimal. 1 dividido por 100 vai dar 0,01. Tá? Ao mês. E com certeza, essa forma aqui tem na resposta. Olhando ali nas opções, o gabarito seria a letra A. D. Aprovado. No BASA. Aprovado no meu concurso. Opa! Gostou dessa dica? Então, se você vai fazer o concurso do BASA e quer aprender matemática com método rápido e prático para passar nesse concurso, então faça sua matrícula agora no nosso curso para o BASA, que vai te levar do básico até o mais avançado na parte de matemática. Então, já clica aqui na descrição, faça sua matrícula e venha para o seu próximo nível em matemática. Lembre-se, matemática é diferencial e não adianta. Se você quer passar, garante a sua vaga, precisa mandar meia na matemática. Valeu? Tamo junto e pra cima deles, até as aulas do curso. Até lá!